Fala Negada, eu sou o Luskas e hoje eu tô aqui com mais um vídeo desse canal, o primeiro na verdade, e hoje eu tô aqui com uma série chamada Minecraft Aventureira, que eu não garanto que vai durar muito tempo, porque eu não tenho Minecraft original, eu não sei configurar bosta nenhuma, mas é cheio de mod, eu coloquei um monte de mod aqui galera, por isso é bem provável que trave muitas vezes, que não saia todo dia. E tipo, que não é muito bom e tal, mas um dos mods que eu instalei foi, vampirismo né cara, que eu vi na Minecraft, eu te mato, e aí você se pergunta, ah Lucas, por que você tá fazendo isso, tirando aí, porque eu não gosto disso aqui, tá bom, eu não gosto, o único que eu gosto é bloco, porque dá mais realismo, tipo, eu cheguei aqui e falei, ô bom dia, bom dia meu cara, a gente já vai chegar roubando, Come on, obrigado, valeu, falou e tchau, e mano, ai Rafa, olha que lindo, mano, o objetivo dessa série, não vai ser, não vai ser, zero ao Minecraft, vai ser, mais um, é, ô caramba, Explora os mods, velho, explora os mods, mano, eu tô baixando aqui, porque, gostar eu gosto, só que atrapalha o vídeo, e se você estiver, Nossa, que bosta, hein, se você estiver ouvindo, é, no jogo aí, que eu tô ouvindo, tá galera, Tá, tem abelha aqui, né, né, vou pegar mais um pouquinho de madeira, Ai, que merda, eu não sei se escovo, velho, é, vamos fazer stick, né, velho, O barulho é esse, ah tá, é a fogueira, será que eu consigo pegar? Opa, eu consigo, eu tenho uma fogueira, Bom dia, mano, eu peço pra vocês, que vocês deixem o like, velho, compartilhem com os amigos, pode ajudar, o canal crescer, velho, Porque hoje em dia tá difícil, tá difícil mesmo, meu garoto, Vamos quebrar isso aqui, velho, porque aí não tem risco de a gente morrer, E, mano, calma, não dá, Eu já baixei o volume, dá pra você morrer sim, mano, obrigado, e velho, A mesma hora que eu não assino uma ilha, Por favor, fala que não, eu odeio eu não assino uma ilha, Por favor, mano, fala que não, Galera, juro pra vocês, que se eu não assino uma ilha, Eu não vou voltar a gravar essa série até, vou ir pra um lugar maior, Eu não suporto eu não assino uma ilha no Minecraft, Mas tá bom que eu vou estar falando, compartilha com seus amigos, E esse ano, só vai ter esse vídeo, porque, é porque assim, Mas ano que vem vai ter vídeo todos os dias, Sei exatamente, vamos ter vídeo todos os dias, Porque quando sair o primeiro vídeo do ano, É, aí se se prepare, vai ser vídeo todo dia, todo dia, Duas horas, E vamos parar de enrolar, velho, Tá ficando feio já, mano, Vamos virar madeira, que é a coisa mais importante, E, mano, é, É, você fala, ai Lucas, que mod tem, velho, Tem, por exemplo, sai da frente, viado, Tem, não, cadê, deixa eu achar, manda, É, por aqui, velho, Toma aí, ó, tá, isso aqui, essas coisas aqui, mano, Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, Resumindamente, muita coisa nova que coloquei, Viu? Então, se preparem, porque vai ser uma série muito louca, E eu pretendo, galerinha, ano que vem, trazer HG, Exatamente, é uma coisa que eu tenho muita vontade de HG, Beleza, então, preparem, porque o canal vai ser muito ativo ano que vem, tá, Vai ter vídeo todo dia, Tô falando só do meu canal, né, velho, vamos falar da série, Vamos falar bosta, porque é isso que nós faz, Vamos, vamos jogar isso aqui fora, velho, Vamos jogar isso aqui fora, Mas eu coloco isso aqui, aqui, É, Vamos fazer isso aqui, Ô, merda, Eu ainda não sou meio acostumado com esses mods, Porque é a primeira série que eu tô fazendo com mods, No meu outro canal, No meu outro canal eu não fazia série de Minecraft, E muito menos com mods, Mas eu sempre tive vontade, então, né, Bora começar, eu não sei se tem, Ah, Tem como fazer, Como é que fala, baú, acho que é Chester, né, Chester, Como é que foi isso aqui, Nossa, velho, Vai ser muito bom, vai ser muito bom, Ah, achamos que é, Achamos que é, tá bom, Tá bom, velho, tá bom, tá bom, Tá muito bom, né, Ah, esqueci, nossa, velho, quase que eu comi uma nubada, Quase, 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 Deus me deixou, Deus me permitiu, Pegar nove, né, Porque é o ideal pra gente, Não, não, Pegar nove dezoito, porque É o ideal pra fazer todas as ferramentas e ainda a fornalha, Eu acho, Porque eu me lembro, velho, Porque eu me lembro, Ai, Lucas, você só vai ter vídeo disso, Só você sozinho, Falando merda, Não, Eu vou ter vídeos com pessoas, E não vai ser só vídeo de Minecraft pra não enjoar, né, galera, Ai, Libra não fiz gol, velho, A gente faz aqui, Coloca aqui, Pá, 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 Nós jogamos isso aqui fora, Nós já vêm aqui, Obviamente vocês não sabem, Eu não gosto do Barcelona, Então, beleza, Bora aqui pegar a nossa crafting table, Mano, vocês entendem, Já deu oito minutos, A gente tem que passar muito rápido, Véi, Muito rápido mesmo, A gente come isso aqui, Beleza, Bora, Eu queria achar uma árvore de pau Brasil, Véi, Eu coloquei uns mods também, Achei, 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 Calma aí, Calma aí, Vamos, Vamos nos equipar, Né, Porque, Aqui, É, Um lugar, Novo, Exatamente, Galera, Só que eu vou querer, Ai, Caralho, Opa, Desculpa a boca, Galerinha, Tem alguma coisa aqui dentro, Eu tô suspeitando, Tô ouvindo barulho, Que eu não queria ouvir, Mas não, Vamos economizar tempo, Vamos economizar tempo, Só por, Por cargas, Só, Só de raiva, Vamos economizar tempo, Porque, Né, Né, Nó, Eu não correr risco, Porque eu vou querer abóbora, Pra alguma coisa, Eu gosto da abóbora, Eu acho um bloco bem da hora, Mas eu não vou pegar tudo, Obviamente, Porque é muita abóbora, Mas eu vou pegar um pouquinho aqui, Galerinha, E eu já volto, Mano, Galera, Tá ficando noite, Eu não quero me arriscar, Tá bom, Eu vou, Fazer uma coisinha aqui, Simplesmente, Porque eu acho que todo mundo já fez, Vendo Minecraft, Se não largar, Comenta isso aqui, A gente pega aqui, Opa, Abre aqui rapidinho, Eu só não quero que tenha um creeper aqui, Se a gente tiver creeper, Tá bom, Beleza, A gente coloca aqui, Cobre aqui, Por que que eu não posso dormir na tenda? Por que que eu não posso dormir numa tenda? Será que precisa ser aqui em cima? Ah, Mas não é só porque eu tava feliz, Que eu tinha mais, Merda, Vou ter que sobreviver, Vem, Vou ter que sobreviver, Olha, Parça, Simplesmente isso, Rezar pra não acontecer nada, Ai meu Deus, Meu Deus, Ainda bem, Ainda bem, Graças a Deus, Não posso me matar, Mas eu posso ficar com vocês, Né meus caros, E amigos, Mano, Mano, Esse negócio aqui é muito louco, Vem, Eu sei o que eu sou, Tá bom, É, Vamos, Vamos, Vamos distanciar um pouco, Cara, Pra, Ai, Tô com medo, Beleza, Mano, Galera, Pra não ficar chato o vídeo, Eu vou ficar aqui 10 minutos, Beleza, Esperando, Infelizmente, Mas, Quando, Ficar de dia, Eu volto, Bom, Galera, Praticamente, Já deu aqui 10 minutinhos, Mas, Agora vai começar, A coisa louca, Porque, Se eu não me engano, Legal, Se eu não me engano, Cara, Tem uma coisa, Que faz, Aqui, Muito, Boa, Que da mãe, Não, Pelo jeito que eu falei, Foi bosta, Ignorem apenas, Mas, Eu quero encontrar, A nova árvore, Que eu sei que tem, Tem um vampiro aqui, Vem, Vampiro não, Morcego, Até agora, Eu não achei vampiros, E, Bora, 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 Mano, Até agora, Só folhas, Folhas novas, Eu achei, Tá, É, Mas, Bora, Mano, Porque, Esse vídeo aqui, Vai ser só, Pra, Tentar, Achar, Nossa, Que susto, Que eu vi lá em cima, Boa, Caramba, Caramba, Ah, Mano, Mentira, Ai, Que lindo, Mano, Que, O que, Que eu te, Ter, É, Eu posso, Pois, Eu não tenho como, Mas, Eu não tenho como, Eu queria ter um pouco, Caramba, Você, Você é cabra da peste, Agora eu tenho que comer, Mas, Bom, Enfim, Vamos andar mais um pouco, Se eu ver que é uma ilha, Realmente isso aqui, Tem que dar pra caramba, Eu tenho que falar, Não é possível, Não é possível, Que eu nasci numa ilha, Pelo amor de deus, Cara, Mas, Enfim, Eu também vou ser, Não, Não vai dar, Não vai dar, Se tinha algum demônio, Aí eu libertei, Porque, Eu sou uma mula, Eu não tenho como, Mas, Bora aqui, Galerinha, Tô muito empolgado, Que você deu um canal, É realmente, É uma ilha, Não acredito nisso, Não acredito nisso, Tem nada legal aqui, Mas, Tá bom, Tá bom, Enfim, Sabe, Eu vou te matar, Você tá, Vim, Sua vidão, Véi, Coitado, Mas, Bom, Galera, Eu vou ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Deixe seu like, Compartilhe os amigos, Esse ano não vai ter mais vídeo, Tá bom, Só no que vem agora, Provavelmente entre o dia 5, Até o dia 10, Vai voltar o canal aqui, Mas, Eu tô muito empolgado com essa série, Eu não sei, Exatamente, Que dia que eu vou postar, Mas, Eu quero postar, Então, Beleza, Eu vou ficando por aqui, Escolha o vídeo, Deixe seu like, Compartilhe os amigos, E, Fá, Lio, Tchau, Quem entendeu a referência, Quem pegou a referência, Comenta aí embaixo,